Olá pra você, começa agora o Norte Investigação, um programa do Grupo Norte de Comunicação presente nos estados do Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia, Tocantins e pela Rádio Norte FM em Brasília. A partir de agora, você acompanha mais uma reportagem investigativa. Uma obra milionária em plena floresta amazônica. Na reportagem exclusiva de hoje, vamos mostrar detalhes sobre um hotel construído pelo Sesc Amazonas no município de Manacapuru, região metropolitana de Manaus. De acordo com o levantamento realizado pelo nosso núcleo, a obra custou aos cofres do Sesc mais de 50 milhões de reais. E no final de 2022, o Sesc contratou uma empresa do Rio de Janeiro para realizar uma repitalização e reforma do hotel que custou cerca de 24 milhões de reais. A obra iniciou ainda na gestão do então presidente José Roberto Tadros. Acompanhe agora os detalhes. Um hotel em plena selva amazônica. Esse empreendimento começou a ser construído em 2010 pelo Serviço Social do Comércio do Amazonas no município de Manacapuru, localizado na região metropolitana de Manaus. De acordo com o levantamento realizado pelo núcleo de investigação, a obra custou mais de 50 milhões de reais. Mas nunca foi inaugurada. O que chama atenção é que apesar de nunca funcionar, no final de 2022, o Sesc Amazonas contratou a empresa Fultec Engenharia Limitada, que tem sede em Niterói, no Rio de Janeiro, no valor de quase 25 milhões de reais, para realizar revitalização e modernização do hotel, que nunca foi inaugurado. Então, a gente parte do princípio seguinte, uma obra, dependendo da idade, dependendo do tempo que ela está paralisada, o primeiro grande ponto a ser verificado é a sua parte estrutural. Como está a questão estrutural dessa edificação? Como estão minhas fundações, meus pilares, as vigas, as lajes? Eles estão carbonatados? Já existe corrosão nessas estruturas? Então, através de ensaios específicos, de averiguações específicas, nós vamos fazer um levantamento de como está a questão estrutural dessa estrutura. Se eu estou com uma estrutura parada há muitos anos, nós temos estruturas aqui na cidade que estão paradas há 30 anos. Obras paralisadas há 30 anos. Com certeza, uma obra dessa dificilmente valerá a pena você retomá-la. O custo dela de recuperação estrutural será muito alto. E aí acaba inviabilizando o negócio. A distância entre Manacapuru e Niterói é de mais de 4 mil quilômetros através da BR-319. Mas por que o Sesc contratou uma empresa de outro estado, apesar de existirem inúmeras empresas de construção civil no Amazonas? E por que o Hotel Milionário nunca foi inaugurado? Nossa equipe de Manacapuru foi em busca de respostas na sede do empreendimento. E tem previsão para inaugurar? Cara, isso aí não depende muito da gente, né? Porque eles dão um prazo aí para a entrega da obra, só que aí vem algumas outras coisas, né? Com o que eu posso falar com o responsável da obra, do hotel? Cara, o responsável hoje da obra é o engenheiro Gustavo, só que aí ele não fica aqui em Manacapuru no final de semana, né? Ele está para Manaus, mas é melhor tudo na semana. Durante a semana ele está aqui? Isso. Entendi. Não tem um contato dele não, né? Eu não sou não. A gente é uma empresa que presta serviço. Terceirizado, né? Isso. Tá. Quanto tempo está se parada a obra? A obra não está parada. Tá não? Começou quando? Ela já está com acho que um ano e mais de um ano, quase dois anos. Quase dois anos começou a obra, né? É, começou a obra. Tá. Agora que ficou parada, já ficou parada, não me engano, foi em 2012, né? Aí eles retomaram, foi no ano. Está com dois anos aí que estão repazendo tudo do Sesc aí. É, né? Você entra em contato com o pessoal lá do Sesc, então ele sabe passar as informações, né? Passa. Durante a semana tu consegue chegar aqui e ter gente aqui que é ele. A construção iniciou na gestão do então presidente do Serviço Social do Comércio do Amazonas, José Roberto Tadros, que é atualmente presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Roberto se perpetua na presidência da Federação do Comércio do Estado do Amazonas há mais de 30 anos. Durante todos esses anos, nunca houve uma chapa concorrente. José Roberto ficou conhecido nacionalmente após a justiça determinar o afastamento dele da presidência da CNC por suspeita de improbidade administrativa. Segundo a Polícia Federal e o Ministério Público, ele teria se beneficiado de recursos do Sesc quando comandava a entidade no Amazonas. As investigações apontaram que o Sesc Amazonas celebrou em 2015 um contrato de locação com a tropical comércio de derivados de petróleo que tem Tadros como sócio majoritário. Na época, ele presidia o Sesc Amazonas. Ou seja, José Tadros atuou simultaneamente como locador e locatário do imóvel. Além do afastamento, a decisão judicial suspendeu os direitos políticos do então presidente da CNC. A empresa Tropical Comércio e a secretária-geral da CNC, Simone de Souza Guimarães, foram condenados a pagar uma multa de 7 milhões de reais. Simone foi a responsável por assinar o contrato de locação com a Tropical Comércio, quando era diretora regional do Sesc Amazonas. Volta aqui pra mim. Tudo que você viu na reportagem é um dinheiro do trabalhador sendo desperdiçado. Infelizmente, esse empreendimento nunca foi inaugurado, apesar de já estar pronto. Agora, o que chama a atenção foi a contratação de uma empresa do Rio de Janeiro, pelo valor de 24 milhões de reais. Tantas empresas aqui no Amazonas, por que foram buscar uma outra fora do Estado? O Sesc faz parte do Sistema S. Todo o dinheiro da entidade vem da contribuição compulsória das empresas, que é recolhida em folha de pagamento dos trabalhadores. É por isso que nós chamamos a atenção, principalmente, dos órgãos que podem fiscalizar, que podem fazer alguma coisa com relação à denúncia. Atenção, Tribunal de Contas da União. Acredito que essa obra deve ser fiscalizada imediatamente. Também esses contratos devem passar por uma auditoria para entender como esse dinheiro foi aplicado nesse empreendimento e por que nunca foi inaugurado. Sempre nos acompanhe pelas redes sociais, portalnorte.com.br e pela Rádio Norte FM em Brasília, no Distrito Federal. Não esqueça de enviar a sua sugestão de reportagem investigativa para o nosso telefone BBD92, telefone 99297-2401. Agora você vai acompanhar a segunda parte da reportagem investigativa sobre um hotel construído pelo Sesc Amazonas, o qual nunca foi inaugurado. Esse empreendimento custou aos cofres do Sesc mais de 50 milhões de reais. Será que a nossa equipe foi atendida em Brasília? Confira agora. O Sesc Amazonas faz parte do Sistema S, que é um conjunto de entidades gerenciadas por federações e confederações empresariais. São classificadas como privadas e não tem vínculo administrativo com o governo. Somente em 2022, essas entidades do Sistema S arrecadaram 27 bilhões de reais em contribuições sobre folha de pagamento. No Amazonas, o orçamento do Sesc foi mais de 130 milhões de reais. Teve um orçamento de 134 milhões para uma despesa de 72 milhões. A gente pode notar que nós temos uma arrecadação superior à receita ou à despesa. Então, com certeza, alguma coisa precisa ser melhorada, talvez até pelo próprio sistema, de um alcance maior para beneficiar esses trabalhadores. Tanto receita e despesa, ele tem que atender uma necessidade específica mesmo. Eu não posso pensar em lucro. São entidades que dificilmente deveriam ter lucros. Ela tem que prestar serviço dentro das condições dos colaboradores. Ou seja, eu preciso chegar, por exemplo, o Sesc, Senai, César, eu preciso chegar no máximo possível da municipalidade, nos municípios. O que ele precisa ser é bem mais transparente. O portal da transparência nos dá muitos dados, muitas coisas. Mas a gente precisa questionar o porquê que as receitas são muito... Às vezes a gente pode até dizer que a receita está superando muito, né? Está dando um superávit muito grande em relação à despesa. O que a gente precisa ter medo é que quando a gente faz uma previsão orçamentária, a gente tem que fazer receita e despesas compatíveis. Eu não posso ter... Na previsão orçamentária, a gente coloca despesas e receitas iguais. Mas na execução é que começa esse desequilíbrio. Eu posso estar retendo muitos recursos e cortando muitos gastos, que seria o pé investimentos. E eu estou deixando de fazer para manter o recurso. E esse recurso parado não serve. Eu não posso ficar com o recurso parado tendo necessidade. Essa advogada especialista em direito trabalhista explica que todo o dinheiro arrecadado pelo Sistema S vem de contribuição compulsória das empresas, que é recolhida da folha de pagamento dos trabalhadores do comércio. É um imposto que ele é automático, né? Ele entra na folha de pagamento. Então eu não tenho como chegar lá e dizer, olha, eu quero pagar o meu imposto. Na verdade, do empregado, que são dessas empresas, só para a gente contextualizar, esse Sistema S, são aquelas empresas que a gente já conhece, mas a gente não conhece por esse nome. O SESI, SENAC, SEBRAE, que são empresas voltadas para esses cursos de qualificação, cultura, muitas vezes tem disponibilidade de creche. Então são essas empresas que fazem parte do Grupo S, que atualmente são nove. Essas empresas ou, enfim, entidades, no caso, elas não são necessariamente empresas, são para estatais. Todo o dinheiro arrecadado por meio do desconto em folha de trabalhadores é fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União. Mas quem faz o recolhimento é em cima da folha, né? Então, do empregado, por exemplo, quando vem o seu contra-cheque. O único desconto que é feito do empregado é o INSS dele, né? Que vai ali naquele percentual. Mas além desse pagamento, as empresas fazem um pagamento relacionado ao INSS das empresas e esse INSS de outras entidades que pode chegar a 5,8. E parte desse valor vai para o financiamento do sistema, das empresas, né? Cada empresa vai ser alocada no seu ramo. Então o SEBRAE tem um ramo, o SENAI tem um ramo, o SESI tem um ramo. Em Brasília, na sede da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, tentamos ouvir Roberto Tadros sobre a reforma do hotel em Manacapuru, que nunca foi inaugurado. E também sobre as investigações da Polícia Federal e do Ministério Público do Amazonas. Mas não fomos atendidos. Posso? Eu vou deixar meu contato, mas não seria possível descer rapidinho? Certo. Então, por gentileza, anota o meu contato. Tranquilo. Eu aguardo a ligação de vocês para a gente poder conversar a respeito dessa pauta. A gente gostaria de uma entrevista com o presidente. Tá bom? Ok, obrigada. Tchau, tchau. O Ministério Público do Amazonas solicitou em agosto do ano passado que a Polícia Civil realizasse novas diligências em torno do caso em que o presidente da CNC alugou o prédio da sua empresa para o Sesc Amazonas. Até o presente momento, a Polícia Civil ainda não enviou um novo relatório. Legenda Adriana Zanotto Nós entramos em contato com o Sesc Amazonas e, através de nota, ele nos informou. O Serviço Social do Comércio, o hotel Sesc Manacapuru, será a primeira unidade da rede hoteleira do Sesc no estado do Amazonas. Em todo o Brasil, são 38 hotéis e pousadas, localizados em 20 estados, que recebem milhares de brasileiros anualmente e geram experiências, emprego e renda. A previsão de inauguração da unidade de hotel Sesc Manacapuru é para o segundo semestre de 2025. A expectativa é que, em seu pleno funcionamento, o hotel gere mais de 100 empregos diretos e 50 indiretos, gerando emprego e renda para as famílias de Manacapuru, cumprindo o objetivo de fomentar o turismo receptivo no estado por meio do turismo social do Sesc, pioneiro e protagonista nesta modalidade no Brasil. Essa foi a nota enviada pelo Sesc Amazonas com relação à reportagem de denúncia que nós fizemos. Mas com relação às explicações de uma empresa contratada do Rio de Janeiro e não uma empresa contratada no nosso estado, eles não responderam. Assim como não responderam o tempo também da demora da obra. Uma obra que se arrasta por anos e que deveria cumprir exatamente o que a própria legislação do Sistema S determina. gerar emprego, gerar renda e ser claro também à comunidade. No quadro Desaparecidos de hoje, nós vamos acompanhar a história de José Minervindo da Silva, de 59 anos. Ele foi visto pela última vez indo para uma reunião no ramal 33 da BR-319, em Rondônia, e não voltou mais. Segundo a família, ele está desaparecido desde o dia 12 de janeiro deste ano. Acompanhe os detalhes. Ele saiu daqui de casa falando que ia para uma reunião no ramal 33 da BR-319 e a gente conseguiu as mensagens do celular dele, antes de ele sair, que era um tal de Gordinho, o nome do rapaz que tinha marcado essa reunião. E depois a gente pegou esse número e não conseguiu mais contato, não tem mais foto de WhatsApp. A pessoa que tinha me respondido pela última vez só tinha dito que já estava em Guajaramirim e que não participou dessa reunião. A gente foi com o apoio da polícia no ramal e o pessoal disse que não houve nenhuma reunião. As pessoas de lá disseram que essa associação não marcou nenhuma reunião e não sabiam se ele realmente tinha passado por lá. E já estava afastado da polícia desde 92 ou 93. Morava aqui nessa casa só eu, minha mãe e meu pai mesmo. A minha irmã já era casada, eu moro em outro bairro. E geralmente nessa época de chuva ele não tinha muito costume de ir lá, somente para levar mesmo a alimentação ou alguma coisa que o caseiro estivesse precisando. Agora vamos para o quadro Foragido. Davison Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça fugiram do presídio federal de Mossoró no Rio Grande do Norte. Ambos foram transferidos para a unidade federal de Mossoró em julho de 2023, após participação em uma rebelião no presídio acriano que deixou cinco mortos. Você que nos acompanha em todo o Brasil, caso tenha visto ou tenha informações sobre esses dois foragidos, entre em contato com a polícia do seu estado através do número 190 ou 181. Para você de todo o Brasil, muito obrigado pela audiência. Você que mora em Rio Branco, Bujari, Sena Madureira e outras cidades do estado do Acre, mande a sua sugestão de denúncia para o nosso WhatsApp, DDD 92, telefone 99297-2401. Na próxima semana estaremos de volta. Sempre nos acompanhe pelas redes sociais, portalnorte.com.br e pela Rádio Norte FM. Agora não esqueça, o Norte Investigação está de olho. Tchau, tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL